São todos um, este não é um pensamento novo, esta é uma verdade divina sempre imutável, no entanto, como seres humanos vivendo a ilusão, ocultaram esse conhecimento de si mesmos para tornarem a sensação de separação, tão real quanto possível, agora, é hora de reconhecer essa verdade, ebram-se para conhecê-la e permitam que ela os guie em todos os momentos, não há possibilidade de separação de Deus, da fonte, porque ele é tudo o que é e, toda consciência, percepção, sensiência, surge nele, e, quando não sentem, percebem, sabem e é porque estão optando não terem essa consciência, agora, é tempo de despertarem para se tornarem plenamente conscientes de suas naturezas divinas, comum com a fonte, este não é um sentimento egoísta de orgulho, de importância em ser o que cada um de vocês é, este é um de conhecimento e consciência plena das suas verdadeiras naturezas, na qual qualquer necessidade de competir ou impressionar os outros com quem interagem está totalmente diluída, porque todo o medo se foi e porque existe apenas a permanente presença do amor, que estão incondicionalmente aceitando em si mesmos e em todos os outros na unidade que é a fonte, e, quando a percepção consciente desta verdade surge dentro de vocês, imediatamente torna-se aparente que ela sempre existiu e essa percepção, geralmente, bastante alucinante, quando é experimentada pela primeira vez, enquanto ocupam uma forma humana e que não pode ser descrita de forma significativa, pois, só pode ser experimentada, quando isso acontece, sabem que é o lar, que estão onde sempre estiveram, eternamente, presentes na presença daquele do qual toda a criação flui para fora, num campo sempre infinito e ilimitado do amor, que é tudo e que contém tudo dentro dele, vida, consciência, percepção, amor é eterna, não pode envelhecer, decair, morrer ou ser destruído e, vocês também não podem, porque são um com ele, seus destinos, seus divinos destinos é estar em alegria a todo momento de suas eternas existências e, assim, todos vocês são, tudo que não seja amor é ilusório, irreal e não pode durar e, quando se vão, somente o amor e a alegria que isso constantemente demonstra permanecem, seus corpos são apenas lares temporários para seus espíritos, uma vez que optaram por sentir falta, limitação, separação, isolamento e aprendizado de lições que escolheram encarar, enquanto encarnados como humanos, além disso, aqueles que estão na terra, também, estão encarnados para participar do processo de despertar da humanidade, ajudando-se mutuamente e, conscientemente, se conscientizarem de suas naturezas espirituais e eternas no aprendizado de que o amor é a única realidade, somente através do amor se pode evoluir espiritualmente, onde suas formas humanas, também, evoluíram e continuam a evoluir, porque a intenção do espírito é levá-los acima das necessidades básicas de sobrevivência para que, também, possam experimentar a alegria que é o amor, agora, muitos estão se tornando conscientes disso e, consequentemente, mudando suas atitudes e comportamentos para se alinharem com essa verdade, ao fazê-lo, estão se encontrando no estado de paz e felicidade, muito além de qualquer coisa que imaginassem ser possível, são todos amor, todavia, viver distante dele, como fizeram por eras, levou-os a acreditar que era um estado irreal, que só podia ser experimentado de forma breve e fraca, quando lhes foram oferecidos por outros, seus pais, família, ou parceiros para, em seguida, ser dissolvido, deixando-os de volta ao estado normal de incertezas e temores, que surgiram por causa de suas necessidades de sobrevivência constantes e contínuas, quando se abrem para amor, ele claramente demonstra que a sobrevivência não é um problema, ele preenche seus corações com a certeza, com o conhecimento, de que são incondicionalmente aceitos e infinitamente amados em todos os momentos de suas eternas existências e que, absolutamente, nada pode alterar ou mudar essa verdade, estão mais pertos de Deus, da fonte, do amor do que de seus próprios corpos, quando meditam, podem chegar a uma compreensão muito clara de que seus corpos são algo que vestem, não o que são, um dispositivo de aprendizagem que permite que, fisicamente, vivam no mundo e participem do jogo da separação, até que decidam retornar à realidade, à fonte, ao amor. Entretanto, aparentemente, tendo jogado o jogo da separação por eras, leva tempo para ajustarem suas perspectivas e identificarem o caminho que os levará para fora do jogo, o caminho que, infalivelmente, os levará para casa, o lar é para onde estão indo e que está dentro de cada um de vocês, nunca podem não estarem lá, é a vida, a percepção, a consciência de estarem vivos e com que todo ser senciente é dotado, é a energia que fortalece e está a motivá-los em todos os momentos, dentro do ilusório mundo da forma, para a maioria das pessoas parece que a vida é uma energia biológica, que foi estabelecida e mantida pela alimentação e pela água contida em seus corpos, até que eles morram, seja num acidente, por uma doença ou de velhice, e, claro, o corpo morre, porque é apenas uma forma temporária que uma entidade ocupa para participar do jogo, um jogo continua enquanto houver jogadores dispostos, no entanto, o entusiasmo pelos jogos está diminuindo porque, também, está se aproximando do momento de suas conclusões, participar dos jogos lhes possibilitou que se apresentassem com muitas lições significativas e valiosas, da maneira que exigiram que se envolvessem de forma plena e atenta, a fim de obterem o máximo benefício deles, as principais lições já foram aprendidas e a informação recolhida a partir delas foi assimilada, agora, estão colocando tudo o que aprenderam em prática, enquanto, trabalham em seus próprios processos pessoais de despertarem, aqueles nos reinos espirituais, seus guias, santos, anjos e entes queridos, estão sempre à disposição para ajudá-los quando os chamam, diariamente, pelo menos uma vez, entrem em seus próprios e sagrados santuários interiores e abram os seus corações para o amor que lá reside, aguardando por seus convites para que possa abraçá-los, e durante o dia, quando tiverem um momento, seja esperando pela mudança do semáforo, esperando seu ônibus, trem ou avião ou esperando que um amigo, um ente querido ou que um parceiro de negócios chegue, basta, brevemente, entrar lá e renovar em suas contas, intenção de serem amorosos em todos os momentos, seja o que for, essa intenção, repetida ao longo do dia é extremamente poderosa e de apoio, que respondem instantaneamente, dando-lhes um enorme impulso de energia quando fazem seus pedidos, são sempre totalmente apoiados, por isso, não tentem fazer nada por conta própria, chamem suas equipes de apoio, elas estão esperando por seus chamados, tentar fazer as coisas sozinhos é uma questão de orgulho egoísta, que de nada lhe servirá, uma vez que seu único propósito é convencê-los de que estão sozinhos quando, é claro, esse nunca é o caso, seja qual for o problema com o qual você está lidando, chame sua equipe de apoio para assistência, porque isso deixa-os honrados e eles podem honrá-los respondendo, preenchendo-os com uma sensação de paz, ao sentirem o amor dessas equipes a abraçá-los, a unicidade significa exatamente isso e, para ocultar suas consciências, ela oculta de vocês a orientação e o conhecimento à sua disposição, ao seguirem seus caminhos terrenos rumo ao lar, portanto, frequentemente, lembrem-se de que são todos um com a fonte com toda a criação e que, portanto, nenhum de vocês não o necessitam e não precisam buscar o caminho para fora de si mesmos, o caminho no interior de cada um de vocês e mostra sua presença pelos eventos e problemas que surgem em suas vidas terrenas, nada que acontece em suas vidas é acidental, tudo o que surge tem um propósito para vocês, como lidam ou respondem a isso é resultado de seus livres arbítrios, embora seus egos, quase sempre, se apressam, instantaneamente, com uma reação sugerida, então, façam questão de recuarem por um momento, para permitir seu eu superior ou orientação espiritual intuitiva venha lhes oferecer a resposta mais adequada do que fazer, pode ou não ser uma ação, no entanto, sempre será uma resposta totalmente amorosa, no entanto, seus egos detestam isso e tentam fazer com que se sobreponham a sua sabedoria inata e se envolvam na excitação de uma reação rápida, inteligente, esperta ou agressiva, por experiência, sabem que isso, quase sempre, causa dor e sofrimento, então, agora, nestes momentos, é hora de refriarem seus egos, isto é controle que muitas vezes arruinam suas experiências, são todos amor, joguei fora as máscaras, aparentemente, protetoras que estão acostumados a apresentar ao mundo, elas não servem aos seus melhores interesses e nem a vocês, quando, verdadeiramente, se permitem ser seus egos divinamente criados, a vida flui muito mais suavemente, assim, lidam muito mais facilmente com os problemas e questões que surgem e, qualquer duro ou sofrimento que possa surgir, será muito menos esmagador, mais uma vez, sejam o amor que realmente são, essa é uma das principais lições que lhes são apresentadas como seres humanos, possuindo assistência ilimitada dos que estão nos reinos espirituais, para aprenderem com isso e seguirem em frente, Deus quer que todos despertem, toda a criação deseja seus despertares, vocês serão seus despertares, então, sejam quem realmente são, e poderosamente caminhem em direção a esse momento inevitável, seu amoroso irmão, Jesus.